Zeneto e Cristiano é cancelado da música Cancela a Zona de Humberto e Ronaldo Roda a vinheta aí pra você entender, rapaz Cancela a zona que eu me apaixonei por causa de... Outra maneta, bom, eu sou o Mineiro Beito e você está aqui no canal TV, meu sertanejo O canal mais sertanejo, original e sem clickbait do Brasil Bom, vai deixando dentro do like aí, ó, se você gosta de Humberto e Ronaldo, como eu Zeneto e Cristiano também, como eu, não é verdade? Todo mundo sabia que a música Cancela a Zona Música de Humberto e Ronaldo, eles que são lá da N.A. Produções Artísticas A música, a composição de Blenner Michael, Caco Nogueira, Gustavo Protazio, Rafael Quadros, Vini Miranda, Valera Leão e o Ine Ninguém Eita, sete pessoas, rapaz Todo mundo sabia que essa música seria com a participação de Zeneto e Cristiano, certo? Foi divulgado no history do Zeneto e Cristiano, fizeram live, gravando lá no dia do clipe O Humberto e o Ronaldo anunciou, que... não que anunciou oficialmente Mas ali via history, né? Sobre a gravação do clipe e tudo mais Inclusive vou colocar um trechinho aqui pra vocês Lá da participação do Zeneto e Cristiano no clipe do Humberto e o Ronaldo Ô Ronaldo, que história é essa que eu caí de moto ontem? Quer saber aí que você levou a queda de moto, você vai mexer com motos não, né? Com jeito nenhum, né? Eu tava empinando E a moto deu um grau e saiu fora, você ficou pra trás Na realidade que o chão se demorraram disso E foi andar na motoca da filha dele A hora que eu empinei a motoquinha da pieta, eu caí Aquele motinho, caiu e bateu a cabeça Capotei a moto da minha filha, gente E aí, pai Gravando Clipe de participação com esses caras que nós amamos demais Olha o estilão do pai Vocês viram aí, tinha até dancinha do Zeneto e Cristiano com o Humberto e Ronaldo na música A música é muito boa, a música é um pipoco, rapaz Com o Zeneto e Cristiano, a música ia ficar três vezes mais pipoco ainda, na minha opinião Respeita a sua opinião, coloca a sua opinião aí Se com o Zeneto e Cristiano a música ia ficar melhor ainda Aí chegou o lançamento hoje, no dia 26 E a música saiu só com o Humberto e Ronaldo Eles gravaram lá no evento Del Praia, inclusive eu tava nesse dia lá em Goiânia Foi muito massa o show deles Eles gravaram acho que três vezes, né? Quando eles falaram que iam gravar a música do Cancela a Zona Eu pensei que ia entrar o Zeneto e Cristiano Mas eu não entendi muito bem Eu pensei que ia pegar os takes do Del Praia com o clipe, né? Pra misturar, mas não Saiu só o clipe ali do Del Praia E o que aconteceu foi o seguinte Turma, eu mandei mensagens aí pra assessoria de imprensa da NA Produções Artísticas Agora a gente tá fazendo certo, né? Indo atrás da assessoria Bem que a assessoria normalmente ela não passa a informação original Ela faz certa, né? É lógico, né? Ela não vai falar que teve alguma treta ou sei lá Eles responderam desta forma Eu agradeço a Isadora Eu mandei mensagem, né? Perguntando por que foi cancelado a zona entre Zeneto e Cristiano e Humberto e Ronaldo Ela falou, pergunta isso foi por conta de gravadora Ela falou, não, não, foi questão de estratégia mesmo Achamos melhor soltar essa música sem a participação Eu agradeço a Isadora e respeito também, né? Ela ter passado essa informação Porém, na minha visão Assim, pensa comigo, turma Os caras chamam o Zeneto e Cristiano pra participar Gravam o clipe E depois decidem que a estratégia melhor é soltar só com Humberto e Ronaldo? Não sei Assim, pra mim não tem muito sentido isso O que vocês acham? Comentam aí Na minha visão, o que aconteceu? É a mesma coisa que aconteceu com o cantor Bruno Rosa Que teve a participação do Jefferson Moraes na música Enganador de Corações Acho que é isso o nome da música O título da música A música é muito boa, inclusive Vai lá conferir Ela foi retirada A música foi limada das plataformas digitais Se você for ver a música com o Jefferson Moraes Tem no YouTube Porém, nas plataformas que é Spotify, Deezer Falando nisso Tem as nossas playlists mais atualizadas do Brasil Tem na descrição aqui A maior playlist do Brasil Do Spotify e do Deezer Voltando ao assunto Então Ação Livre foi lá e arrancou o Jefferson Moraes Da participação aí com o Bruno Rosa Isso foi confirmado, sim Por pessoas próximas ali ao Bruno Rosa E, na minha visão Com o Zeneto Cristiano Aconteceu a mesma coisa Não tem nada confirmado Mas se você for ligar as coisas É isso mesmo Ação Livre bloqueou Arrancou ali a participação Do Zeneto Cristiano Com o Humberto e o Ronaldo Quem não quer uma participação Com o Zeneto Cristiano? Rapaz, qualquer um Acho que até o Gustavo Lima Quer uma participação com o Zeneto Cristiano Na verdade Então é isso, galera O que aconteceu com a música Cancela a zona Mas, lógico Que sem o Zeneto Cristiano A música não é que ficou ruim A música continua muito boa E acredito que será um pipoco Inclusive, ela já tá na nossa playlist Cessa lá na descrição A playlist do TV Bel Sertanejo, rapaz E aí, rapaz O que você achou sobre isso? Você acha que ia ficar mais pipoco ainda Com o Zeneto Cristiano? Na sua opinião O que aconteceu? Será que foi estratégia mesmo da N.A.? Eu não tô duvidando E não tô tirando crédito Da assessoria de imprensa Porém, pra mim Não liga muito as coisas Você chamar os caras pra gravarem E tudo mais E no final das contas Falar que foi estratégia Arrancar o Zeneto Cristiano, né? Acredito que a SomLib Barrou sim O Humberto e o Ronaldo Que não tem gravadora, né? No momento Eles soltaram a música pela One O RPM Inclusive, uma salve aí pro Todd De lá da One Então é isso, galera Deixa o dedo no like Se inscreve no canal E comenta aí O que vocês acharam O que você acha O que aconteceu E tudo mais Beleza? Deixa o dedo no like aí, rapaz Se inscreve no canal E tchau Obrigado Aperta no botãozinho vermelho E ó Essa blusa aqui Que eu comprei Chique, né? Da Alpharm A mesma que produziu O nosso boné Se você quiser comprar O nosso boné Tem na descrição E lá no site da Alpharm Também tem essa jaqueta Aqui, ó Rapaz Fiquei bonito, né? Fumo!